Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Se você fala no seu nome Sobre cada mente e coração Vai recebendo Jesus aí! Porque eu sei que a paz em tua presença Eu falo Jesus Jesus, eu quero falar o seu nome Até ver todo vício se quebrar Declarando que há esperança e liberdade Eu falo Jesus Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra a sua fortaleza Queima como fogo Vem me incendiar Jesus, eu quero falar o seu nome Jesus, eu quero falar o seu nome Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é vida Quebra as fortalezas Queima como fogo Vem me incendiar Cante Jesus as montanhas Grite na sua Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu amo o seu santo nome Jesus Grite Jesus as montanhas Grite na sua Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu amo o seu santo nome Jesus Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é poder Quebra as fortaleza Quebra as fortalezas Queima como fogo Vem me incendiar Jesus Jesus só quero falar o seu nome Aleluia Sobre toda ansiedade Sobre toda ansiedade Sobre toda ansiedade Depressão Para cada alma Para cada alma Que esteja cativa Eu falo Eu falo Jesus 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 o teu nome tem poder Porque não é poder Porque não há nome como o teu nome Senhor O nome do Senhor é respeitado no céu Na terra E debaixo da terra O nome do Senhor é direção O nome é Jesus Se está sob toda ansiedade Se está sob toda ansiedade E o nome é que Jesus E na tua Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu sou o Teu santo nome, Jesus Grite Jesus nas montanhas, grite na Tua, Jesus Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família, eu sou o Teu santo nome, Jesus Grite Jesus nas montanhas, grite na Tua, Jesus Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão Jesus sobre a minha família, eu sou o Teu santo nome, Jesus